E vou mandar rodar de novo Deu Ih, olá, olá, olá Lucro de 38 dólares Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Phoenix Blade Você curte skins aqui, é o lugar certo, clica aqui embaixo na descrição Tem um código promocional, você ganha 10% a mais no próximo depósito, exatamente Clica aqui na carteirinha, você tem diversas formas de pagamento Boleto, cartão de crédito, Paypal, skin velha, você põe aqui, criptomoeda Qualquer forma, então clica aí abaixo, já pega Agora eu vou abrir 100 caixas do One Piece Mas vamos abrir de 5 em 5, senão não dá tempo de abrir tudo Vamos embora Então vamos lá, abrindo 5 primeiro Vamos lá Olha lá, olha lá Opa, epa, opa Epa Quanto que deu? 16 É, não pagou a rodada Rodada se paga com 25 dólares Agora vamos pra 10 caixas aqui O que que vai vir? 12 Asimov Uh, tem uma Alp Boom ali que tá chegando perto Pra 15 caixas, pessoal Pô, eu nem mostrei pra vocês o que que cai aqui, né Depois mostrar pra vocês aqui o que que pode cair de item Ah, meu Deus, duas Ocean Drive, três que apareceu aqui na minha tela, ó Meu, pode cair desde essa flip aqui, ó Luva, Moto Globes, parece uma... eu chamaria de luva Asimov, ó, essa foi a Injector, Alp, Boom, Orion, Asimov, ó, Ocean Eu, qualquer uma cair aqui, ó Vamos ver, ainda tem muito jogo aqui Vamos lá, vamos abrir novamente Vamos pra 20 caixas, pessoal 20 caixas Ó, lá Ó, já caiu uma Fire Injector aqui 25 Tô esperando ainda cair uma luva Caiu uma luva, uma faca aqui, beleza Lá ainda não veio Enquanto isso, pessoal Deixa eu só pegar aqui meu código promocional Que eu vou deixar aí Como isso é o que eu tô fazendo ao vivo? Vê aí, um chat, quem quiser, fica à vontade Agora vamos pra 30 caixas, pessoal Vamos lá, 30 caixinhas Nada demais Ainda temos chance aqui Vamos ver Vamos ver, vamos ver Caraca, com Tabais Nossa, isso foi a pior rodada até agora 35 Vamos abrir 35 caixas Podia cair umas duas Alpbum aqui Só pra Pra eu ficar quieto Ainda não 40 caixas Vão ser 500 dólares Já era pra eu ter uns 250 aqui Mas não aconteceu Mas ainda Vamos chegar lá Fala, Pedro Boa noite Já já tenho sorteio Tudo bom? Como é que você tá? Olha lá Olha lá Passou uma Alpbum Passou uma Fora Injector Ah, meu Deus Mas não foi ruim Vamos lá 50 caixas Agora era pra eu Tá com 250 dólares Vamos ver se chega lá Quase 9 Pega uma Ah, passou uma Alp Beleza Essa rodada se pagou Agora 55 caixas Pedrão Tô abrindo Vou abrir 100 caixas Com essa rodada aqui Já são 55 Já são 55 Caiu umas imóveis Caiu uma casinha Beleza Mas precisamos demais Precisamos demais aqui Agora vamos pra 60 caixas 60 caixas 60 60 Rapaz 60 caixas Olha lá E tá vindo O que que tá vindo? Podia cair mais umas imóveis aqui Que ia me ajudar muito É, então Mas cada rodada é 25, né? Olha lá Foi a melhor rodada da minha vida Mas Vamos lá Agora são 70 caixas Podia cair uma luva Uma faca aqui Pra gente dar uns gritos de alegria, né? Ai, passou a luva Não, mas tem que Tem que parar e ficar Isso Vamos lá Pode ser uma Alp Boom também Que eu já peguei uma vez aqui Vamos lá 75 caixas agora E como tanto? Vamos ver 75 Será que é essa rodada? Não Ainda não Beleza 80 caixas 80 caixas Dá vontade de pegar aquilo ali Fazer um upgrade em 2x Já pra Pronto A faca, cara Meu Deus Foi muito perto 85 agora Depois eu vou fazer o sorteio da Porque a 10 minutos tem o sorteio da USP, hein, gente Olha lá Olha lá Ai, passou uma Alp Só pra deixar na vontade mesmo 90 90, Pedro E agora? E agora? Cadê? Cadê? Meu Deus Passou a SM4 Bom, a rodada se pagou Pelo menos Agora vamos pra 95 caixas abertas 95 Ai, 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 ai Agora a última rodada A gente vai ter que dar um jeito aqui Recuperar esse investimento, Pedro Dá um jeito Tem que dar um jeito Tomara que essa seja rodada Venha Venha, venha, venha Venha Aí você parte pra loucura Você faz o seguinte Você descarta isso aqui Você seleciona tudo E vai pra E vai pra tudo ou nada Aqui, ó Olho de oros Você faria isso? Você faria isso, Pedro? Meu Deus Cara, meu Deus Beleza Dá pra fazer mais um upgrade aqui Vamos dar mais um upgrade Pra uma faca, cara Vamos Sair com uma faca Eu quero essa faca aqui E vou mandar rodadinho Deu Ih, ó lá Ó lá Ó lá Lucro de 38 dólares, rapaz Lucro de 38 dólares Saímos com uma fal Que é um knife Uma doppler Umas manchinhas aqui Sinceras Você fala Pô, mas eu não gostei Dessa faca Não tem problema A gente pode fazer ainda melhor A gente pode vir aqui, Pedrão Ó, no exchange Clicou no exchange Aqui, ó A gente pode vir E fazer uma troca Clicou aqui, ó Ah, eu quero uma coisa Maior do que 500 dólares Um valor muito fácil Todo mundo tem isso no bolso E aí você pode fazer a troca Por uma Desert Eagle Ocean Drive Totalmente nova Tem essa Bowie Knife Marble Fade Aqui, ó Vou trocar por ela Ainda você recebe R$29,97 E é isso pelo vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês já tenham utilizado Aqui o meu link No código promocional Não, aliás Na descrição Você já tem utilizado O meu link aí Que tem o código promocional Que te dá 10% a mais No próximo depósito E é isso, rapaziada Curtiu? Deixa o like Se inscreve no canal Porque tem muito mais conteúdo Além desse E vejo vocês No próximo vídeo Fui Fui